Bom pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site ProfessorRamos.com e do portal EAD, na sequência do curso Crie Diretivas de Grupo com Windows 2012 Server, e eu quero agora aqui com um bate-papo bem rápido, apresentar para vocês o que é GPO e já mostrar alguma coisa do ambiente aqui para a gente já partir para a prática. Vamos lá? Mas o que vem a ser uma diretiva de grupo? A política de grupo lhe permite controlar o ambiente de computação da empresa. É um dos recursos mais utilizados no Windows 2012 Server em conjunto com o Active Directory, com AD. Vamos entender isso num case em real. Eu não gostaria, por exemplo, que meus usuários tivessem acesso ao C2 pontos, porque através do C2 pontos, por exemplo, eles podem danificar a máquina, apagar um arquivo, fazer coisa que eu não quero na empresa. Tá, então eu quero restringir o acesso a essa unidade de disco. Isso é um exemplo de GPO. Eu vou criar uma regra para que eles não acessem a unidade de disco C2 pontos, ou não acessem o padrão de controle, ou não acessem o regue edit, ou não acessem isso, ou não acessem aquilo, ou que a máquina se comporte de determinada maneira, ou que a instalação do software seja feita de maneira automática, ou que tenha um papel de parede padrão. Isso mesmo. Eu vou criar regras para o ambiente funcionar de acordo com a vontade, com o desejo da corporação. Ou seja, tornando o meu ambiente mais produtivo e mais seguro. Se a gente olhar tecnicamente o que são essas regras, são chaves de registros que eu tenho no sistema operacional. E eu vou setar essas chaves como habilitado, ou desabilitado, ou alguma outra configuração. Cada versão do Windows tem suporte ao seu conjunto de regras específicas. Então, no decorrer do curso, nós vamos ver que algumas regras só se aplicam, por exemplo, ao Windows 8 para frente. Outras regras se aplicam apenas no Windows XP. Outras regras apenas no Windows 10 para frente. Logicamente, é fácil de entender isso. Cada sistema operacional tem as suas particularidades e itens que eu vou ter em uma versão e que eu não tenho na outra. Nós vamos ver tudo isso na prática ao longo do curso. Qual que é a ideia de criar a GPO? Gerenciar os meus usuários e os meus computadores. Garantir que as regras e normas de TI sejam aplicadas. Simplificar as minhas tarefas administrativas. E implementar configurações de segurança. Só um detalhe em relação a GPO. No Windows 2003, nós tínhamos mais ou menos 600 regras. No 2008, passou para os incríveis 3.200 itens. No 2012 R2, já são 3.600 itens. E no 2016 Technical Preview, até o momento da gravação desse vídeo, ainda não foi lançado no Windows 2016, são incríveis 3.760 itens. Então, nota que a quantidade de regras vem aumentando e é impossível, humanamente impossível, você conhecer todas essas regras de cabeça. O que vamos fazer ao longo do curso é conhecer as principais regras e entender a sua lógica dentro do domínio. Só para que vocês conheçam essas regras, eu baixei aqui do site da Microsoft, o link que você encontra na descrição do vídeo, duas planilhas. Olha, nessa aqui, eu tenho todas as regras que se aplicam ao Windows 2012 Server R2, usando o Windows 8.1 como estação de trabalho. Nota aqui, eu vou dar um CTRL setinha para baixo, eu vou para a última linha, olha lá, 3.632 regras. Retirando a linha de título, 3.631 GPOs. E aqui você vai ver que ele tem o nome, o que a política aborda, o escopo da política, se é no usuário ou é no computador, o caminho dela, qual é a chave de registro, qual é a versão suportada aqui do Windows, entre outros itens. Por exemplo, se eu venho aqui em versão suportada, eu posso selecionar aqui, por exemplo, então eu vou escolher aqui, somente suportada no Windows 7. Por exemplo, ok, olha lá, ele me reduziu aqui a quantidade de políticas, então eu posso usar o filtro aqui para trabalhar e conhecer as GPOs. Eu vou abrir aqui a outra planilha para vocês verem no 2016. Então aqui no caso, no Technical Preview, vou dar um CTRL setinha para baixo, já são 3.761 políticas. Se eu retirar o zoom da planilha, dá uma olhada, você praticamente não consegue enxergar e ainda tem que rolar muito a barrinha aqui. E são muitas regras, muitas diretivas aqui. Vou pedir para ver só as que são novidades aqui, no caso, esse TP5 aqui, vou dar um OK. E olha lá, essas são as novidades da última versão Technical Preview. E você pode baixar essa planilha lá no site da Microsoft. Uma pena que essa planilha só tem em inglês, mas já é um local para você pesquisar e conhecer aqui as GPOs. Vou voltar lá para o nosso slide. Agora que você já tem uma dimensão da quantidade de regras que eu posso trabalhar e uma ideia bem clara do que serve diretiva de grupos, vamos avançar aqui nos nossos estudos. Diretiva local e diretiva de domínio. E sempre um impasse para quem começa com diretiva, o que é uma diretiva local e o que é uma diretiva de domínio. Vamos lá para a diretiva local. Diretiva local você gerencia com um aplicativo chamado gpedit.msc. Então você vai ter uma console, uma snapin, para gerenciar uma diretiva local. Ela vai aplicar localmente no seu computador, ou seja, a gente usa esse tipo de recurso quando a gente não tem domínio. Quando a gente trabalha, por exemplo, com uma rede Work Group. Eu tenho um gerenciamento descentralizado. Então vamos imaginar uma empresa onde eu tenho 30 estações. Eu tenho que fazer cada uma dessas 30 estações manualmente. Então eu tenho um trabalho gigantesco. Não é flexível. Vamos entender o seguinte. Se eu criei uma diretiva local, ela vale para qualquer usuário que sentar naquele computador, inclusive o suporte técnico ou o administrador. Por exemplo, se eu proibir o acesso à unidade C2 pontos, qualquer usuário que sentar naquela máquina vai ter os C2 pontos negado. Então eu não tenho flexibilidade nenhuma de trabalhar, por exemplo, esse usuário pode, aquele não pode. Eu também não tenho suporte a GPP, que é o grupo Policy Preferences. Já quando eu trabalho com diretiva no domínio, o cenário é diferente. Primeiro que é aplicado via domínio, ou seja, eu vou ter uma rede cliente-servidor rodando AD. Eu vou ter um gerenciamento centralizado. Eu vou lá no meu domínio, no meu servidor, crio as minhas regras, e isso vai se aplicar a todas as minhas estações. Se eu tiver 100, 200, 300, 400 estações, eu tenho o trabalho de uma única vez criar as minhas regras. É totalmente flexível. Por exemplo, eu posso definir que o grupo Vendas vai ter um tipo de diretiva, enquanto o grupo Compras vai ter um outro tipo de diretiva, e o grupo Financeiro, um outro tipo de diretiva. Na verdade, a gente não aplica a diretiva ao grupo, aplica a diretiva a unidades organizacionais. Então, eu vou criar os meus grupos, vou pegar esses usuários, separar unidades organizacionais diferentes, e aplicar regras diferentes a essas ou uso. Então, é bem mais flexível do que a diretiva local, onde eu tenho o quê? É todo mundo que senta naquele computador e pronto. Esse ambiente flexível da diretiva de grupo no domínio, e esse gerenciamento centralizado, vai tornar essa ferramenta muito mais forte. E eu tenho suporte ao GPP, que é o Grupo Policy Preferences, que vamos trabalhar ao longo do curso. Eu quero só mostrar esse cenário para vocês aqui, vão ter vários exemplos práticos ao longo do curso. Eu vou abrir aqui o meu Windows Server. Eu vou abrir aqui, tem duas maneiras, eu posso vir aqui e digitar geren, no meu iniciário, já vai aparecer aqui, gerenciamento de política de grupo. E está aberta por aqui que eu trabalho com o gerenciamento das minhas GPOs no domínio. Vocês vão ver aqui que eu tenho já uma política padrão aqui criada, default domain policy, que está aplicada a todo o meu domínio. Aqui o objeto de política de grupo, vocês vão ver que eu tenho uma outra também, que é a default domain controllers policy, que é para aplicar nos meus controladores de domínio. E são as duas que vêm definidas como padrão aqui. Notem que eu tenho níveis, eu posso aplicar a minha GPO no site, eu posso aplicar uma GPO no meu domínio, eu posso aplicar uma GPO na minha U. Por exemplo, dando direito aqui, criar uma GPO nesse domínio e fornecer um link para ele aqui. Então é assim que eu faço o controle de aplicação da GPO dentro do domínio. Vamos ver como é que funciona isso em uma diretiva local. Então eu vou abrir aqui uma estação de trabalho. vou logar aqui o meu usuário suporte local. Então, .barra suporte para me logar localmente. Aqui eu estou logando o WS1, eu estou logando o domínio. Vou colocar a minha senha. E vou digitar aqui no iniciar, gpedit.msc. E notem, eu abri aqui o editor de política de grupo local. É aqui que eu crio diretivas localmente na máquina. Notem que eu tenho um conjunto aqui, configuração do computador e configuração do usuário. Eu não tenho aquele GPP, que é o grupo policy preferences. Não tem aqui nessa tela. Eu vou voltar lá no servidor para vocês verem a diferença. Se eu clicar aqui, por exemplo, no default on my policy, editar, vocês vão ver aqui o editor, de gerenciamento de política de grupo. E vocês vão ver que aqui no configuração do computador eu tenho políticas, que tem os itens igualzinho lá do outro lado. Mas eu tenho também preferências, tanto para o computador, quanto para o usuário. Políticas e preferências. Vou voltar lá na minha estação. Você vai ver que eu não tenho GPP. O que eu fizer aqui vai valer para esse computador inteiro, sem restrição. Decentralizado, eu terei que fazer máquina por máquina. Então notem, seria muito complicado administrar um conjunto de regras, localmente, a menos que eu tivesse uma empresa muito pequena. Vou voltar aqui para o meu servidor. Vou fechar aqui, não vou mexer em nada aqui. Eu também posso abrir essa console, vindo aqui no iniciar, gpmc.msc e clicar. Eu também tenho no servidor a diretiva local. Eu vou abrir ela para vocês verem. gpedit.msc Só cuidado agora para não confundir as ferramentas. Essa aqui, o editor de política local, vale para configurar as políticas que vão ser aplicadas neste computador, no caso. Enquanto, esse outro aplicativo, notem, o ícone dele é diferente. Eu tenho uma maletinha junto. É o gerenciamento de política de grupo do domínio. Então, fazendo um resumo rápido aqui. Diretiva local versus domínio. Na diretiva local, aqui eu tenho um gerenciamento descentralizado. É usado em pequenas redes workgroup. Eu tenho que fazer localmente em cada computador. não é flexível, ou seja, vai aplicar a todo mundo e não tem suporte a GPP. Enquanto, quando eu trabalho com diretiva de domínio, vai ser aplicado via domínio, ou seja, em uma rede cliente servidor com AD. Eu vou ter um gerenciamento centralizado. É totalmente flexível. Eu posso fazer em níveis. Esse usuário vai ter uma regra. Aquele outro usuário vai ter uma outra regra diferente. E eu tenho suporte a GPP. A ordem de precedência de diretiva de grupo. Uma parte importantíssima, tanto para quem vai trabalhar com empresas que têm um nível mais complexo, quanto para quem vai prestar as provas de certificações Microsoft. Porque é muita questão em relação à ordem de precedência. É muito fácil entender olhando essa figura. Sempre que uma regra vai ser aplicada, ela vai ser aplicada de fora para dentro. Então, eu vou vir aqui de fora e vou entrar dentro desse círculo aqui, dessa cebola em camadas. E vai sempre aplicar a primeira regra mais externa. Então, qual vai ser a primeira que vai ser aplicada? A política local. Depois, a do site. Depois, a do domínio. Depois, a da U. E se existe uma U filho, a da U filho. Então, sempre de fora para dentro. Por que isso é importante? Porque podem existir conflitos. Vamos dar um exemplo de conflito. Eu proibi o painel de controle aqui no domínio. Mas aqui na U, eu permiti o acesso ao painel de controle. E agora? O painel de controle vai ser permitido? Já aqui na U, o usuário diz que sim, ele pode acessar o painel de controle ou vai ser negado? Porque no domínio diz que ele não pode acessar o painel de controle. Vamos ver aqui na prática. Vai vir de fora para dentro. No local, não diz nada. Está não configurado. No site, está não configurado. No domínio diz que não. Ele está negado. Desabilitado o painel de controle para o usuário. Está habilitada a política que vai bloquear o painel de controle. Então, ele não tem acesso. Quando vai ler a do U, a U diz que sim, ele tem acesso. Então, vai valer a mais interna. Logicamente que existem recursos como imposição e bloqueio de herança que podem alterar o efeito dessa regra. Mas se você não fez nenhuma imposição e nenhum bloqueio de herança, é assim que vai funcionar. Sempre de fora para dentro. Então, vai valer sempre o que tiver a mais interna. Então, na ordem. Local, site, domínio e U. Vamos trabalhar aqui vários exemplos disso aqui na prática. Eu só vou mostrar para vocês aqui no meu servidor. Olha lá. Aqui está a minha política do domínio. Default to my policy. Vocês vão ver que aqui eu posso colocar uma política no meu site. Aqui está a U que não tem nenhuma política. Então, vamos lá. A mais interna, o U. depois, o meu domínio. Depois, o meu site. E mais para fora ainda, eu teria a política local que roda aqui no gpedit.msc. Então, primeiro, ele leu essa da máquina. Depois, ele vai ler que estiver aqui em site. Depois, ele vai ler aqui a que está no domínio. E, por último, ele vai ler a que está na U. E se eu tiver sub o U, na U mais interna. Quando que uma diretiva de grupo é aplicada? Então, vamos lá. Essa diretiva de grupo, eu fiz uma alteração na minha GPO, criei uma regra, apliquei uma regra a uma U. Quando que ela vai entrar em ação? Toda vez que você liga ou desliga um computador. Existem diretivas que funcionam no momento de desligar ou outras no momento de ligar. Ou no logon, log off. No momento que o usuário coloca suas credenciais lá, usuário e senha e loga na máquina. Ou no momento que ele fecha o logon dele. Vocês vão ver que durante o curso, muitas vezes, eu vou ter que sair, fechar log off e logar novamente para que a diretiva entre a ação. Se eu não fizer nem ligar ou desligar a máquina, nem fizer logon e log off, existe um relógio interno que a cada 90 minutos, ele vai aplicar as diretivas. Lembrando que eu não tenho que esperar 90 minutos no momento que eu criei a regra. O relógio está lá. No momento que eu criar a minha regra, deu esses 90 minutos, ele aplica. Pode ser que quando eu criei a minha regra, faltava 5 minutos para esse relógio dar os 90 minutos. Pode ser que eu sou muito azarado e ainda faltavam 89. Na pior das hipóteses, em 90 minutos as minhas regras vão ser aplicadas a todo o domínio. Esse intervalo de tempo é configurável, mas lembre-se, quando a Microsoft cria um padrão desse, existe todo um estudo para que isso não impacte na sua rede e tudo mais. Não recomendo mexer aqui a menos que você tenha uma necessidade. Afinal de contas, não ficamos a todo momento criando novas regras. E se eu precisar aplicar ali agora, não quero esperar 90 minutos, vai saber quando vai dar esses 90 minutos aí. Tudo bem, você pode ir lá, abrir o DOS e usar o comando gpupdate barra force. No momento que você abrir os seus prompts de comando e digitar gpupdate barra force e der um ENTER, você vai obrigar a estação a ir lá no domínio e atualizar as suas diretivas. Vamos ver esse comando aqui. Eu vou lá para a minha estação de trabalho, vou abrir o DOS, logicamente que o usuário vai ter que ter acesso ao prompt de comando, aqui eu estou com o usuário local suporte e gpupdate barra force. Então ele está atualizando as políticas, o que ele está fazendo na verdade? Ele está lá no domínio e puxando todas aquelas políticas para cá. Primeiro as políticas de computador, foi concluída com êxito e depois as políticas do usuário. Lembrando que se a política que você tem lá exigir, por exemplo, um logon ou um logoff ou exigir que a máquina seja reiniciada, vai vir uma mensagem aqui para mim dizendo isso. Então com esse comando gpupdate barra force, eu forço aqui a estação a atualizar suas diretivas de grupo. Eu também posso usar aqui o Windows Power Show, está aqui o comando, ou um novo recurso que eu tenho no 2012 é a atualização remota de políticas. É bem interessante, eu clico com o botão direito na U e escolho a atualização da política de grupo. E essa atualização vai ocorrer em até 10 minutos. Vamos ver aqui no servidor como é que isso funciona. Vou vir aqui no meu servidor, eu daria um direito aqui na UAlunos, por exemplo, e eu tenho aqui a atualização da política de grupo. Como eu não tenho nenhuma política de grupo aplicada nessa U, não faz sentido, mas é aqui que eu faria essa atualização. Então, atualização da política de grupo, vou clicar em 10 minutos e isso ia acontecer. Existem alguns casos que a GPO não vai aplicar e eu vou explicar um deles agora, é quando o seu link tiver menos que 500 kbps. Eu coloquei no slide 512 para arredondar o que a gente usa no Brasil, mas o valor certinho é 500 kbps. Vou dar um exemplo para vocês, é comum isso acontecer com gente que trabalha via VPN em casa. O funcionário está lá com o laptop na empresa, na rede, as GPOs aplicam normalmente. aí ele vai trabalhar da casa dele via VPN, o link é muito ruim e vamos ser sinceros, na maioria do Brasil o link está muito ruim mesmo e tem menos que 500 kbps. O que vai acontecer? Devido a uma questão de performance, a GPO não vai aplicar quando ele tiver remoto com link menor que 500 kbps. Então, está aí, às vezes isso dá problema principalmente para quem trabalha remoto via VPN. Bom, isso aí, espero que vocês tenham tido uma visão bem clara do que é GPO, que é uma diretiva de grupo no domínio e vamos agora para a próxima aula. Música 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 Música